Um bom dia na graça e na paz de nosso senhor e salvador Jesus. Bom, mais uma vez estamos aqui sempre trazendo para você o melhor da informação. E hoje a gente vai falar um pouquinho acerca do fim de feira. Você já foi na feira no final? Você já viu como é interessante? As barracas vão ficando todas vazias. E aí eu recebi umas fotografias de um ancião essa semana e a expressão dele foi muito interessante. Ele disse assim, exatamente isso. Ancião, olha, isso aí é fim de feira. E aí eu perguntei para ele, o que são essas fotos? Era lá do Bestel. É, Cesário Lange. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos aqui que ele me enviou para que vocês vejam. E eles estão dizendo ainda, insistindo na reforma. E eu vou continuar apostando que nós vamos ter surpresas sobre essa reforma no futuro. Eu vou continuar apostando. Então, eu vou trazer para vocês agora algumas fotos para que vocês possam comparar comigo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Bom, está aí a primeira foto, conforme você pode verificar. É uma área de produção que, na verdade, não está produzindo nada. Perceba que as esteiras vazias, ninguém trabalhando. E está aqui a caçambinha de lixo, também tudo vazio. E talvez os mais apaixonados pela torre vão dizer, ó, mas essa foto pode ter sido tirada em um final de semana. Não é? Sim, pode ter sido tirada em um final de semana. Concordo plenamente. Agora, o que não dá para entender é que, no final de semana, eles param toda a linha de produção, retiram os materiais da linha. No final de semana, não tem nenhum tipo de resíduo para ser recolhido, senão papel de lixo, que parece que abriram ali alguma coisa. Mas não dá a impressão de nada que está sendo produzido aí nessa área. Então, nós temos essa. Vamos à outra. Está aí uma outra fotografia, né? Nós percebemos algumas bobinas ali empilhadas, aguardando talvez a produção de algum material. Mas notem, notem que interessante, gente. Completamente vazio o saguão. Vamos que esse aí fosse um estoque, não, um saguão de estoque das bobinas. Isso revela que a produção, ela caiu demais. Isso só mostra exatamente o que tem acontecido com a torre. Só mostra-nos isso, que verdadeiramente é o que está acontecendo e a queda, ela é certa. Começou assim na Grécia. Foram diminuindo as atividades. Foi assim em outras filiais que eles já fecharam. Se você pesquisar, você vai perceber que já foram fechadas mais de 20 filiais no mundo nos últimos anos. Isso não é aumento nunca. Isso só pode ser decréscimo, conforme você está vendo. Mas os apaixonados vão dizer assim, ai, mas isso é simplificação. Ah, é simplificação. Então vamos dar uma olhadinha na próxima foto. Pronto, aí está a próxima foto, conforme você pode perceber. Saguão completamente vazio, com algumas bobinas. Esse é o fim de feira do Betel no Brasil. Só nos resta aguardar para entendermos onde isso vai realmente desembocar. Essa é para os mais apaixonados pela torre. Bom, qualquer pessoa sincera que conheceu a organização na década de 80 e que viu o que era de verdade a organização e que vê hoje, conforme nós já recebemos e fizemos outras fotografias. E ver hoje vai entender que realmente é simplesmente decepcionante. Essas não são as únicas áreas. Nós já trouxemos vídeos aqui onde tem meia dúzia de gato pingado almoçando em Betel. E conforme disse o próprio membro, representante do corpo governante, eles estão enxugando, estão enxugando, mandando embora o pessoal para que eles possam fazer automatizações. O que na verdade só revela que isso nunca foi serviço prestado a Deus, mas apenas a uma gráfica. Conforme nós sabemos, a santa gráfica. Tá legal? Bom, eu quero falar um pouquinho com vocês agora sobre o livro Proclamadores. Bom, eu quero lembrar a você que ainda não adquiriu o livro Proclamadores. Testemunhas de Jeová, proclamadores de um falso evangelho. Esse livro vai ajudar você a conhecer tudo o que você precisa acerca da organização das testemunhas de Jeová. Esse livro vai ajudar a retirar da sua mente toda a lavagem cerebral que foi feita. Esse livro vai fazer com que você entenda todas as heresias. E vai te ajudar a conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus. Esse livro, ele tem referências para todos os assuntos. Dentro da revista Sentinela, dentro de livros, dentro do JW. Então, aqui não tem nada escrito na orelhada. Isso aqui é um material acadêmico profundamente pesquisado e produzido para você. Ancião, eu quero esse livro. Como que eu faço? Então, você vai contribuir com apenas R$ 70,00. Você dá uma olhadinha, você vê que é interessante. Então, você vê aqui as fotografias que a gente coloca. Você vai contribuir só com R$ 70,00. Por que, Ancião? Porque o livro foi produzido. Então, a gente pagou produção, a gente paga correio. Então, você vai contribuir com isso daí. Ancião, eu quero o livro digital. Como que eu faço? É muito simples. O livro digital, você vai colaborar com R$ 40,00. Você vai entrar na descrição desse vídeo aqui. Vai encontrar lá na descrição escrito assim, ó. Livro digital. Você clica, você vai ganhar 30% do livro. Você vai conhecer o livro e lá depois você pede. Lá no final. Tá facinho. Uma outra coisa também. Nós estamos lançando o livro O Tempo do Fim. O livro O Tempo do Fim, ele é muito interessante. E você precisa conhecer esse livro. Ancião, como que eu faço para conhecer esse livro? Esse livro, nós estamos levantando quem quer o livro. Esse livro O Tempo do Fim, ele vai mostrar para você que tudo que você aprendeu com a Torre de Vigia, você aprendeu errado. O livro, principalmente em relação de escatologia. Você vai entender que você não conhecia nada acerca da ressurreição, do milênio, do armagedom. Você vai entender que você foi enganado. Então, o livro O Tempo do Fim vai ser muito providencial para você. Tá bom? Então, não perca tempo, aproveite, aproveite já o livro O Tempo do Fim. Mande para mim a palavra Últimos. Tá? Esse livro vai custar entre 50 e 70 reais. Tá bom? Então, eu quero lembrar a você do nosso canal Pela Bíblia. Você já está inscrito lá? Ancião, por que o canal Pela Bíblia? Nós já não temos o canal JWR? O canal JWR, ele cumpre um propósito, que é ajudar você a se desintoxicar da lavagem cerebral que você adquiriu involuntariamente lá dentro da Torre de Vigia. Então, o canal JWR serve para isso. Porém, sair da organização Torre de Vigia não é suficiente. Tem muitos que saem por não encontrarem Jesus, acabam aderindo ao ateísmo. Quer dizer, aí eu vou para aquele velho ditado dos avós. Se com Deus está ruim, você imagina sem. Então, não caia no discurso que alguns tentam desenvolver depois que saem da Torre. Porque eles nunca conheceram a Deus. Para eles, Deus era sinônimo de organização. Então, quando eles saem da organização, ficam decepcionados com a organização. Então, automaticamente se decepcionam com Deus. Porque o Deus deles era a organização. Então, eu quero lembrar você que, quer você queira, quer não, todos nós, ateus, não ateus, crentes, descrentes, sábios e tolos, ricos e pobres, mortos e vivos, todos se prostrarão diante da cadeira de juiz do Cristo. Então, a opção que você tem, eu se eu fosse você, pensava duas vezes. Faço como o Blaise Pascal. Um dia, um amigo de Pascal perguntou para ele, mas você acredita tanto nessas coisas que você pesquisa na Bíblia? Eu não acredito em nada disso e vivo tão bem quanto você. E aí, Pascal simplesmente respondeu-lhe, olha, se o que eu acredito na Bíblia estiver tudo correto, a diferença entre nós no futuro será realmente muito grande. Mas se aquilo que eu estou acreditando hoje não for exatamente correto, ainda assim terei vivido uma vida de ventura. Parafraseando aqui a conversa de Pascal. Então, pessoal, não caia no discurso ateísta. Se você quiser ou não quiser, você vai se confrontar com Jesus. Tem um dia que ele vai julgar toda a terra habitada. O canal pela Bíblia serve para te ajudar neste respeito. Então, você pesquisa lá no canal pela Bíblia, lá nós temos sermões todos os domingos, pregando a palavra de Deus. Temos perguntas respondidas, todos os dias tem um devocional de manhã, para que você possa fazer melhor o seu dia. Não perca essa oportunidade. Aproveite pela Bíblia, tá bom? Então, se inscreva lá no nosso canal. Eu quero lembrar vocês também do site da nossa parceira, o Cafézinho Francês. Lá na França, você poderá conhecer. Você que está aí na França, está aí, entra no site Cafézinho Francês. E, ao mesmo tempo, você que está no Brasil, dá uma força lá no canal dela, tá bom? Vale a pena, conheça mais algumas particularidades e tudo aquilo que ela fala lá na França. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Estejam na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele ia tentar e あり 개념. Deus abençoe vocês. Obrigado.